Décimo terceiro congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Eu sou o Vanderlei, secretário de organização do Comitê Estadual do PCdoB do Estado do Amapá. E entendo que o décimo terceiro congresso, ele joga o papel decisivo na minha militância. Aqui eu aprendi muito, inclusive, sobre o próprio método de organização do partido. Melhorou também a forma de como tratar de questões da organização da construção partidária. O retorno para o Amapá, com certeza, será um retorno onde eu espero estar levando uma grande contribuição. Porque esse congresso foi um grande aprendizado em toda a minha militância. Eu saio daqui fortalecido e saio daqui também revigorado do ponto de vista ideológico, político e muito mais ainda ganho para a ideia transformadora do PCdoB. E do propósito do partido em ajudar a construir um grande projeto nacional de desenvolvimento que aproxima o Brasil da transição socialista. Décimo terceiro congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças.